Após receber informações que uma ambulância da Secretaria Municipal da Saúde de Caxias do Sul está com problemas mecânicos, porta não fechando e goteiras, o vereador Rafael Bueno, do PDT, usou a tribuna da Câmara de Vereadores para denunciar o desvio de focos nos recursos das emendas parlamentares destinadas por deputados federais para a Secretaria Municipal da Saúde. Ele utilizou, por exemplo, o valor de R$ 750 mil que foi destinado pelo deputado federal Nereu Crespim, que era destinado para a compra de equipamentos e teve desvio de foco. O vereador fala que uma ambulância foi reformada depois de ter perda total confirmada pelo seguro. Ele fala dessa questão da ambulância, além do desvio de focos, e que vai solicitar para o Executivo Municipal explicações sobre o destino das emendas parlamentares. Primeiro, é bom frisar que neste meu mandato eu consegui mais de 20 milhões de emendas parlamentares, grande parte para a construção das obras do Hospital Geral que nós estamos cobrando, a entrega de 118 leitos que foi prometida para o final de outubro e até agora nada. Nós já temos uma visita agendada para a semana que vem para visitar as obras e saber quando está sendo inaugurado. Mas o que mais me causou estranheza foi o recurso de R$ 750 mil que nós oficializamos à Prefeitura que havia o interesse do deputado Nereu Crespim, ao meu pedido, para entregar esse recurso. Pedimos para a secretária o que precisava, duas ambulâncias, uma sala de cirurgias do CES e também uma van, uma ambulância. E ficamos sabendo que esse nosso dinheiro, a finalidade, foi desviada. Foi desviada para onde? Para a reforma da UBS do Parque Oasis, mas que não tem nem projeto ainda. Então eu me torno preocupado e faço essa denúncia pública, porque quando a gente vai para Brasília não é para brincar de buscar rede de emendas. Então é desviada a finalidade sem informar a gente que conseguiu e principalmente os deputados. E eu fui em loco visitar a ambulância que está caindo aos pedaços. As pessoas, os enfermeiros têm que ficar segurando para não abrir, porque essa ambulância é para transportar os passageiros, os pacientes da UPA para os hospitais aqui da nossa cidade. Então corre sério risco dessa ambulância abrir, goteja quando chove dentro. A Prefeitura de Caxias do Sul, através da Secretaria da Saúde, informou que fará uma reunião nesta semana com o vereador Rafael Bueno e a Comissão de Saúde para explicar e detalhar o encaminhamento das emendas parlamentares. Para o Jornal da Jovem Pan, repórter Fábio Carnezel. Obrigado. Obrigado. Obrigado.